Lisboa, em Portugal, é o maior colégio eleitoral fora do Brasil. Lá, mais de 45 mil brasileiros podem ir às urnas para escolher o futuro do país. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Maurício Gonçalves, que é advogado especialista em imigração. Bom dia, doutor Maurício. Seja bem-vindo à Jovem Pan News. Olá, bom dia. Obrigado. Primeiro, gostaria de entender um pouquinho aqui sobre as abstenções que aconteceram lá fora. Lembrando que no exterior deu Lula com 47,17% dos votos contra Bolsonaro, que teve 41,61%. Só que a taxa de abstenção fora do Brasil foi enorme, mais de 50%, foi 56,3% dos eleitores que não foram às urnas. Por que essa taxa tão grande de abstenção aí na sua opinião? O maior problema é que quem controla os votos, as eleições, são os consulados, são poucos consulados. Em Portugal é basicamente Lisboa e Porto, do Faro a gente nem considera muito. Então, eles usaram lugares muito grandes, interessantes para a eleição. Só que é muita gente, são muitos brasileiros para poucos locais. Então, a abstenção é muito grande, duas, três horas de fila no mínimo. Doutor Maurício, esse ano são quase 700 mil eleitores aptos a votar no exterior. Lisboa é a cidade que mais tem eleitores fora do Brasil. Vamos começar, então, tentando entender o que o eleitor aí que está fora, que reside em Portugal, em outros países fora do Brasil, devem saber antes de votar. Primeiro, quem tem direito a esse voto no exterior, mais especificamente em Portugal? Eu não sei se é diferente nos outros países, mas em Portugal. E para quais cargos públicos esse eleitor pode votar? Quem tem direito a votar em Portugal são os brasileiros que residem legalmente em Portugal ou até mesmo brasileiros que tenham outra nacionalidade europeia, portuguesa ou outra qualquer. E vota-se para presidente, governador e cargos restritos. Não se vota para prefeito, nada disso. Como se faz a justificativa do voto fora do Brasil? E existe algum prazo para fazer essa justificativa? O mais prático é quando a pessoa regressa ao Brasil, comparecer ao TRE, num prazo de 30 dias depois da chegada, e fazer a justificativa. Existe uma multa, um valor pequeno a pagar, mas é uma coisa muito simples, muito fácil. E o dia do voto e os horários das urnas, como funcionam aí em Portugal? É como no Brasil. E assim como no Brasil, o horário tende a ser alargado, porque as pessoas não conseguem votar naquele horário simples, que começa, por exemplo, às 8, 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O prazo não foi suficiente, não é suficiente. Quais são os documentos necessários no dia da votação? O título de eleitoral que a gente tem aqui no Brasil, ele vale quando você está fora? Ou tem que ter um documento específico? A pessoa tem que estar cadastrada no consulado também para votar. Ela não pode simplesmente, por estar de passagem em Lisboa, querer votar. Ela tem que ser residente em Portugal, estar registrada no consulado e se apresentar com um documento válido, geralmente o passaporte ou o RG. Quem está no exterior, o ideal é apresentar o passaporte. Quem está há um tempo menor aí fora do Brasil, quem está há um mês apenas, já pode votar se fez esse cadastro? Se conseguiu fazer o cadastro dentro desse mês, o que é muito difícil. Para ser cadastrado tem que ter um prazo antes. Se ele conseguiu, tudo bem, mas com só um mês acho que não é possível. Como costumam ser esses locais de votação? No Brasil a gente vê muito em escolas. E aí fora, onde são esses locais para votação? As pessoas já sabem com antecedência também esses locais? Sabe, com antecedência em Lisboa, foi na Faculdade de Direito de Lisboa, que é um lugar muito amplo, muito claro, muito grande. Foi bem eficiente em alguns aspectos. O problema era realmente o grande volume de eleitores, era muita gente. Quando que a pessoa deve se alistar então? Quem tem essa intenção de registrar o seu voto? Quanto tempo antes? Existe um prazo que eu não tenho certeza, mas são meses antes, pelo menos quatro meses antes. O consulado informa que o prazo está aberto e informa quando vai encerrar também. E assim como no Brasil, os eleitores aí que têm 16 anos já, eles também têm direito ao voto? O consulado age como se o território brasileiro fosse em horário comercial. Então tudo que se faz no Brasil pode se fazer em Portugal. A diferença é que a pessoa tem que estar cadastrada também no consulado como residente. É só isso. A única diferença é essa. Doutor Maurício, tem alguma pergunta que eu deixei de fazer e que é importante o eleitor saber? Não. Creio que as suas perguntas foram muito abrangentes. Isso pode variar consoante a eleição. É sempre importante estar atento às orientações do próprio consulado, que nesse ano, inclusive, teve uma greve que foi mais complicada, complicou um pouquinho mais as coisas. Mas, por vir de regra, o consulado do Brasil, tanto Lisboa quanto o povo, trabalha bem nesse aspecto. Como acontece essa avaliação desse eleitor que vota fora do Brasil? A avaliação, a contagem dos votos? A contagem dos votos, sim. Eu creio que isso é a mesmíssima coisa do Brasil. É a mesma urna, é a mesma coisa. A urna eletrônica não muda nada, então, né? É, não muda nada. Muito bem, então. Doutor Maurício Gonçalves, que é advogado especialista em imigração, agradeço muito a sua presença no Jornal da Manhã, segunda edição aqui. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Para esse eleitor, que é tão importante também aí, que tem a sua parcela de participação, mesmo estando fora do Brasil, né? É verdade. Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.